Música Vamos ver se tu é boa mesmo, peta Faz o marketing aí no começo do vídeo Pra entrar na Foice e comprar camiseta Vai Cagaço, mano Galera, eu tomei um susto lazarento aqui Então pra compensar, vocês fazem o seguinte Vocês acompanham a nossa aventura em tempo real A nossa pessoa apoia Nossa, tomei um cagaço, sério Primeiro link da descrição é sempre o nosso apoio Vocês conseguem acompanhar tudo isso aqui que tá acontecendo em tempo real E também tem as nossas camisetinhas que estão aparecendo aqui embaixo E também tem o link na descrição Então por favor, se você se sentir a vontade em contribuir com esta aventura Com o entretenimento diário da nação brasileira Tá bom, tá bom, vai Bora pro vídeo então Música Música Lá vai nós, rapaziada Ele já tocou na peça ali, porque ele tava muito preso Ele foi tá soltando ali agora pra fazer a troca do negócio E ele disse que tava muito preso Ele falou, por que isso aqui tá tão preso? Música Às vezes vocês que tão aí olhando falando Não, eu não devia ter feito isso Tá vendo? A gente tenta Tenta fazer o nosso melhor Música 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 Que que tu queres? Música 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 Quer ser meu amigo? Música 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 Esse parece ser perfeitamente igual Música 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 Sim Engraçado isso, ele fez os testes aqui agora E disse, não, a peça tá perfeita Só que como a gente abriu essa peça E sabe que exatamente o problema tá ali É a mecânica, é o médico Ele tá olhando, tá olhando, fazendo os exames ali E os exames tão dando positivo Tá dando um falso positivo Tipo, não, tá funcionando Não é essa peça o problema E eu sei que é a peça o problema Uma das, a princípio é ela, né Então tamo vendo ali Música 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 Eu nunca tinha visto a nossa maior gambiarra da aventura Que tá aí agora, tá aqui, ó O antigo Aberto aqui, ó Tá vendo Aqui desse lado, vocês tão vendo que tá a barrinha de ferro, ó E olha desse lado aqui, ó Uma peça de aço soldada aqui, ó Isso aqui é um fio de uma escova de aço A gente soldou aqui pra conseguir chegar até aqui agora, ó Olha lá Parece bastante acelerada Bom, a gente tá mexendo agora no ponto ali da Kombi Vamos ver mais ou menos Ele falou que tem alguma coisa errada Ele falou que já na entrada ele tinha dito Que talvez não poderia ser o aborossensor Ele fez os testes ali Deu falso positivo A gente instalou Ela tá acelerada de novo Então tamo vendo ali agora o que que vai ser Ele tá dando uma olhada em tudo Pra verificar Música 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 Mas vamos nós, meu povo Vai abrindo e vai encontrando, tá vendo Tá afundado ali, ó Olha lá essas varetas aqui Moído aqui as varetas, tá vendo Tem alguma coisa batendo aqui também A gente tá com uma peça dessa de uma marca E outra peça de outra marca é diferente É o seguinte, rapaziada A gente falou com o Oliver aqui e tal Só que ele falou que deu 8 mil pra gente fazer esse trabalho inteiro Mas ia sacar o motor inteiro e tudo mais Isso dá na faixa de uns 2 mil, 2 mil e pedrado Tudo bem Só que ele é sozinho aqui também E ele tem os outros carros que ele tem que fazer o trabalho dele Então ele pediu pra gente 15, 20 dias Pra fazer todo o serviço e tudo mais Aí a gente, oi? Música 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 A gente decidiu abrir aqui com ele Ele tá bem cuidadoso na parte da mecânica Apesar de estar um valor acima É um valor que a gente vai abrir Ele não é um valor de retirada de motor e tudo mais É um valor de você abrir as peças do motor E é um valor diferente Então a gente tá abrindo agora ali pra ver Bom meu povo aventureiro, vamos lá Achei que a gente tá fazendo sanduichinho ali Porque O bagulho vai ficar louco É, o bagulho vai ficar louco, rapaziada Seguinte, a gente decidiu então ficar aqui Fazer com ele esse motor Isso não foi legal a gente ter aberto ali Tem várias varetas com problema Como eu mostrei pra vocês um pouquinho ali As coisas já foram abrindo, já não estavam muito boas Vamos abrir logo, a gente precisa abrir esse motor Se não for abrir aqui, a gente vai abrir aonde? Nos Estados Unidos? Aí não, aí que o negócio arrebenta O Oliver aqui, ele parece um cara bem tranquilo e tudo mais E bem detalhista A gente gosta bastante disso, desse tipo de coisa Não usou o martelo até agora, isso é muito legal Eu pedi pra ele pra ver se ele podia acompanhar ele e tudo mais E fazer junto com ele as coisas Ele falou assim, claro, pode fazer junto comigo, me ajuda Aí eu falei, ótimo, pra gente é ótimo Apesar do valor tá um pouco... Não sei se o valor tá um pouco mais alto Porque a gente nem sabe Mas só pra galera entender também O valor das vezes do Brasil Ah, o cara cobra 500 pila A gente tá falando de 2 mil reais 500 pila o cara cobra só pra tirar e botar o motor E não abrir o motor inteiro Ele falou aqui que só pra tirar e botar Ele cobraria 2 mil pesos Que é 500 reais Que é 500 pila Então é isso, é pra gente abrir, abrir tudo Olhar tudo, olhar tudo e ver como é que as coisas Ele orçou em 8 mil pesos Que é 2 mil reais A mão de obra Pra ele fazer o que tem que ser feito E entregar o carro pronto O que a gente tem peça de reposição A gente tem o disco de embreagem Que ele já tava com problema Que a gente vai fazer agora ele também E vamos ver O que tiver pra fazer agora a gente vai fazer Não vamos tentar não fazer gambiarra Mas também não vamos torrar o dinheiro inteiro por nada Assim também Fazer o que tem que ser feito É, fazer o melhor que a gente puder também aqui Pra gente garantir que a gente consiga chegar até uma laça com ela depois Essa é a esperança, né? Tomara que ele que ficou da 12 A gente consiga fazer tudo certo Mas a princípio O outro mecânico Ele deixou isso, deixou aquilo Todos eles deixam, né? Sei lá Tava ali Um negócio solto Outro negócio torto Mas enfim Isso pode acontecer em qualquer serviço É igual tu às vezes levar o computador pra arrumar E volta com um cabinho mal conectado lá Tipo, ah, não deveria acontecer Mas acontece Só que a gente nunca tá no mesmo lugar É Mas isso, rapazada Vamos entrar Vamos entrar de cabeça É, aí que tá um detalhe A gente vai entrar de cabeça E ele falou Que pode levar 3, 4 dias Se forçar um ajuste Ou pode levar até 15 dias Se tiver que retificar alguma coisa Ou ainda mais Se precisar de peças Que for mais difícil conseguir Aqui no México Ele já disse que peças novas A gente não encontra Ele já falou Que cada vez Tá mais difícil de conseguir peças Não tá um troço Tá igual o Brasil Assim, tá acabando Carros antigos Não tão mais sendo produzidos Isso é normal Então a gente vai morar aqui Pelos próximos dias Ele já disse que a gente pode ficar aqui E acompanha aqui agora Também que vocês vão ver Mas depois aqui A gente vai tentar fazer Uma minissérie Do lixo ao luxo Mas isso é O que a gente vai tentar Então fica só essa informação No ar aí Eu não tava quebrado Vai ser do lixo ao luxo Você fala Vocês vão ver o que é vida A gente vai tentar Calma O que é vida O que é vida Aí tamo aqui né aventureiros Eu com meus pezinhos pra cima Aqui ó Trouxeram o ventilador pra mim Não dá pra reclamar O motor já tá na bancada lá Tão mexendo E eu tô aqui né Trabalhando um pouquinho O celular E dando uma picada na galera Aí a gente tem um grupo Dos aventureiros Eu mandei pra galera aqui né E lá Vamos nós né Tipo motor fora Falei pro Lorenzo Lado por aí De como falar Pode mandar pra nós A camiseta Aí a galera Arrachando o bico Aí lá vem o Marcos Do Por Onde Fui É você Madalena Levanta a mão Que vai dormir na mecânica Olha os cara Na mecânica Aí beleza Aí vem a Judo Que as vezes em casa E o Gá Também com treta Na defender deles Também Hoje é o dia Levanta a mão Que vai dormir na mecânica Ai gente Não tem jeito mesmo Não importa o carro É aventura Que é esse tipo de coisa Combi Uma van A defender Não é a gente Que é relaxado A gente que tá com azar Com a carro Muito pelo contrário A Maria Nossa Senhora Deu muito pouco problema Se for contar A gente tá quase 4 anos na estrada A gente já tá o tempo De uma volta ao mundo Na estrada Ela veio dar problemas sérios Agora na América Central Todo mundo tem problema Nos seus carros Não é a Maria Que tá podre Que tá judiada É uma aventura gente Isso é coisas da estrada Entendam isso Eu sei que as vezes Pra quem tá em casa Que tem o carro Que vai Faz revisão Faz isso Faz aquilo É difícil de entender Mas isso é estar na estrada Tá todo mundo sujeito E uma hora ou outra Vai acontecer com todo mundo É a nossa vez Fechadaço Motor aberto Conforme conversado com vocês No Gambia Rations Vamos fazer amanhã O motor Então vamos ver Quanto é que vai ser os preços E tal Vamos retificar o bloco Direto Transcrição e Legendas Cri Obrigado.